Coração domina a grandão, hoje sempre, sempre, sempre Foram o coração, coração É meu lado humano, tudo que eu penso Meu aeroplano, universo imenso É o que faço amando, é o que sigo e venço Vai me direitando, se tomei o crescimento Vive patucando, meu interior Tumta, tumta, entendi senhor É o meu sensor, senso de direção Se eu to indo só purei, ele diz, melhor não É a pulsação